Tava mesmo à toa, então resolvi compor Melhor do que ficar, melhor que namorar Eu não concordo com os namoros de hoje em dia Falam que vão levar seu, mas já sei onde vai parar Não, 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 não Os namoros de hoje em dia são estresse Querem mandar na gente, sem mesmo se casar Não, 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 não Tava mesmo à toa, então resolvi compor Melhor do que ficar, melhor que namorar Paragrafa Paragrafa